Oh, Índia, aonde estarás? Oh, Índia, quando voltarás? Oh, Índia, aonde estarás? Oh, Índia, quando voltarás? Você é a Índia que eu quero E me desespero se não a encontro Quando eu lhe aperto em meus braços Me entrego a fracassos até fico tonto Eu preciso lhe dar, meu amor E sentir seu calor como antigamente E preciso falar com seu pai Para que ele aceite o nosso casamento Oh, Índia, aonde estarás? Oh, Índia, aonde estarás? Oh, Índia, aonde estarás? Oh, Índia, quando voltarás? Você é a Índia que eu quero E me desespero se não a encontro Quando eu lhe aperto em meus braços Me entrego a fracassos até fico tonto Eu preciso lhe dar, meu amor E sentir seu calor como antigamente E preciso falar com seu pai E preciso falar com seu pai Para que ele aceite o nosso casamento Oh, Índia, aonde estarás? Oh, Índia, quando voltarás? Oh, Índia, aonde estarás? Oh, Índia, aonde estarás? Obrigado.